Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que hoje a gente tá aqui com o ManoTKRaps, EuSouCruel, Sucuna, Zeldris e Nefeptrou. Enfim, mano, ManoTK, salve, salve. Galera, antes de mais nada, peço que, assim ó, de coração, se inscreve aí, ativa a notificação, tem vídeo novo todos os dias e além de Nerd React, tem outros tipos de vídeo e lives que eu aposto que vocês vão curtir, beleza? Então dá aquela força, dá aquela moral, aquele voto de confiança e vamos pra tela de React, né mano? Então não esquece, o vídeo do TK vai ser o primeiro link da descrição, então vai lá se não assistiu, mano, dá aquela força pro cara também, que o cara aqui que cria conteúdo pra gente, que dá conteúdo, né mano? Então, gente, já comenta qual o teu rap favorito do TK, quero só ver, mano, quero só ver se eu já reagir, se eu não reagir, eu vou pensar e vou reagir, hein? Ah, aqui ó, Stonks, enfim gente, partiu tela de React, né? Já estamos aqui, então, bota o Red Set e só vem, família, bora lá! Aí é isso, é garalho! Caralho! Não deve existir no mesmo mundo que eu Caralho! 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 Caraca, mano! Caraca, mano! Olha o Zé, homens! Caraca, mano! 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 Incrível, mano! Incrível! Enfim! Enfim, gente! Que que foi isso? Caraca, mano! Eu só tenho que dizer que ficou foda bagarai demais esse beatzinho, a voz do TK, mano do céu! Quando apareceu o Zéldris, apareceu lá o carinha do Mokono Hero, o My Hero Academia, que eu esqueci o nome agora e me fugiu, que é o líder da união dos vilões lá! Mas enfim, mano! Incrível, incrível! Ele conseguiu transparecer cada coisa assim! Enfim, mano! Incrível, incrível! Mano, o TK é nóis! Mano, o Sidney também, mano! Pizzaria on fire aqui, ó! Uma delícia, gente! Continua, então, essa parceria aí que tá incrível! Então, gente! Espero que vocês tenham gostado! Comenta aqui o que que vocês acharam do Eu Sou Cruel, Sukuna Zeldris e Neferpito! Quero só ver! E mais uma vez eu peço, se inscrevam no canal! A gente tá chegando aos 22 mil inscritos agora! Então dá aquela força, dá aquela moral que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, gente! Então, era isso! Deixa o like, valeu, valeu e fui!